E olha que iniciativa importante. Jovens de várias partes do mundo estiveram reunidos em junho na Alemanha em seminário internacional realizado por entidades sindicais que representam 50 milhões de trabalhadores no planeta. O encontro, o IG Metal, Sindicato Metalúrgico Unificado da Alemanha, promoveu alguns atos para reforçar campanha internacional contra a intolerância racial, sexual e de gênero. Nada como o mundo do trabalho para reunir culturas diferentes em torno de uma única bandeira. Dá uma olhada. O intercâmbio foi organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha em parceria com entidades que representam trabalhadores dos setores metalúrgico, químico e têxtil. O encontro reuniu trabalhadores e jovens do Movimento Sindical do Brasil, Alemanha, Chile, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Nicarágua e Peru. A juventude da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT marcou presença nesse evento internacional e teve a oportunidade de trocar experiências sindicais e qualificar a juventude militante do movimento sindical. O intuito justamente do projeto é de fortalecer os sindicatos. Com certeza é muito importante.